Pessoal, agora sim eu achei o que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pé de abóboras com abobrinha, ó. Abobrinha. Olha as abóboras, olha. Abóbora do pé. Isso é abóbora d'água. A famosa abóbora d'água. Mais abóbora d'água, olha. Na natureza, assim, no pé que já viu. Pézinho de... Mas abóbora, isso aqui que vira cabaça. Abóbora. Legal. Essa é a minha plantação de abóbora. A minha não, que eu não sou dono de nada, não. Então, é tudo da natureza. E eu sei lá quem é dono disso aqui. Eu sei que tem abóbora pra... Caramba, abóbora é pedra. É o meu tiozinho. Com bora que nós já estamos andando demais, né. Então, só dar uma mostrada da visão. Visão panorâmica de tudo aí. Que a gente mata. Mais pedra de abóbora. Se quiser, abóbora. Esse pedra de um frutinho que cheio de maçã verde. Maçã verde. E mais rama de abóbora pra tudo quanto é lado que você imaginar. Aqui tem. Tem abóbora. Abóbora. Aqui o porfume não posso. Porque tem abóbora pra caramba. Tá vendo a plantação de abóbora? Olha ali, com a abóbora. Aqui. Eu vou fazer a promoção de sorteio de abóbora. Aqui, gente. Olha que legal. Olha que abobrão. Olha. Fazer o kit abóbora. Eu gosto disso. De boa. Eu tô zoando assim, mas eu gosto. Eu vi mais uma, só que... Eu vou caçar. Aqui eu vi. Aqui, ó. Aqui em cima. Abóboras. Abóboras. Não falta abóboras. É legal demais. Vocês não tem noção de como é que é legal. O mais legal é quando ela tá velha, endurece e vira cabaça. Eu pude achar uma velha que já virou uma cabaça. Pra vocês verem. Como é que é bacana. Gente, morar no meio do mato. Não é morar no meio do mato, mas tá. Assim, no meio do mato. Tem que ter oportunidade de ver essas coisas. É legal demais. Aqui. Essa aqui mesmo não demora muito a virar uma cabaça. Olha como é que ela tá amarela. Tá vendo? E olha essa daqui. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa abóbora. Olha essa eu vou levar. Essa aqui eu vou levar. Levar como troféu. Estraga muito aí. Olha o tamanho da abóbora que eu peguei. Minha amiga abóbora. E mais abóbora, gente. É muita abóbora. Aqui. Olha. Mais abóbora. Incrível. É muita abóbora. Olha que abóbora. Olha que abóbora. Abóbora que vai... Vai crescer, ó. Vai virar um abobrão. É muita abóbora. Olha. Aqui. Queria achar uma cabaça. Aqui eu vou levar de prêmio. Mas é muita abóbora mesmo. Tá vendo? Hoje em dia ninguém morre de fome. Porque... Aqui, olha. Olha o tamanho dessa, gente. Olha. Tela. Abóboras. Assim que vem na época. Piqui e manga. Que fartura. Olha que lugar bonito, olha. Olha. Deus é bom, ó. Tudo que Deus faz é perfeito. O pessoal queria mostrar mesmo pra vocês as abóboras. Então, fica com Deus. E tchau, irmãos. Boa tarde. Já mostrei muita abóbora pra vocês hoje.